Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, o canal mais exclusivo aqui do YouTube quando o assunto é smartphone importado da China. Muito prazer falar com vocês, meu nome é Rodrigo Vaz e olha o que eu tenho hoje para apresentar para vocês aqui galera. O OnePlus Nord, está na mão aqui o monstro, o lançamento exclusivo, mais um exclusivo aqui para o canal. Essa semana eu já apresentei o LG Velvet também com o processador 765. Apresentei ontem o Moto G Plus 5G também com o processador 765 e agora o OnePlus Nord. Essa semana só de lançamentos, só de novidades, só de exclusividade. Então eu acho que por isso eu mereço sim o seu like e mereço a sua inscrição. Se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, marque o sininho de notificações. Isso para a gente representa muito. Para vocês é só um clique, não custa nada. E é o que a gente espera, o mínimo de retorno que a gente espera é que você se inscreva no canal e que você deixe o like. Vocês não têm ideia do quanto isso ajuda a gente. Bom, galera, o que vocês acharam do novo cenário aqui desse fundo colorido? Curtiram esse ou gostaram mais do anterior com fundo branco? O cenário mais votado por vocês aqui nos comentários é o que eu vou adotar de hoje em diante nos próximos vídeos. Então deixe aí, hashtag fundo1 para o fundo branco ou então hashtag fundo2 para esse colorido aqui. Vamos ver qual que vocês preferem e a partir de então eu vou começar a utilizar ele direto. Esse rapazinho aqui tem configurações muito boas, mas vamos dar uma alfinetada aqui na OnePlus de leve, tá gente? Quem conhece a OnePlus, assim como eu, já desde as primeiras gerações, dos primeiros smartphones, o que que vê na OnePlus? É um flagship killer, né? Ele traz esse nome desde o surgimento, desde o nascimento da OnePlus, é o flagship killer. O que que significa isso? Um smartphone com custo baixo e com processador com configurações top de linha. Então é um matador de top de linha. Esse cara aqui, ele poderia sim ter vindo com um processador Snapdragon 865 ou 865 Plus, custando o mesmo preço que ele custa, né? Essa versão aqui. Aí sim seria, né? Faria jus ao nome de flagship killer. Mas eles resolveram dar um passo atrás, colocaram um processador 765G aqui. É um bom processador, é um excelente processador, mas não dá pra competir de frente com os tops de linha. E o preço dele realmente também veio salgado. Não sei, comparando aos demais que tem o mesmo processador 765G, como é que ele vai ficar em termos de preço. Mas tá tudo muito caro. Os smartphones estão todos muito caros. Mas vamos dar esse toque aí pra OnePlus. Hashtag fica a dica, né? Pra colocar no próximo lançamento de vocês um processador top pelo preço que esse cara aqui tá sendo vendido. Fechado? E como eu sei que nem todos têm condições de comprar esse smartphone pra quem quiser, quem tiver condições, o link vai tá aqui na descrição. E pegando pelo link me ajuda muito. Mas quem não tiver essas condições, quiser participar da rifa desse aparelho, eu já disponibilizei, tá na planilha, aqui na descrição do vídeo também, assim como de vários outros lançamentos exclusivos. Vocês vão encontrar tudo aqui na descrição. Vocês vão encontrar aqui também na descrição as minhas redes sociais todas, Instagram, Twitter, Facebook, grupos de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram. Vocês vão encontrar todas as informações aqui na descrição do vídeo. É só rolar a página pra baixo, beleza? Além do processador Snapdragon 765G, esse cara aqui traz uma tela AMOLED com desbloqueio digital direto na tela, câmera dupla frontal de 32 megapixels e quatro câmeras traseiras com sensor principal de 48 megapixels. Esse smartphone, sim, tá muito bonito. Vale a pena vocês conferirem. E vamos lá, espero que vocês gostem desse unboxing, primeiras impressões, com o review inicial do OnePlus Nord. Partiu! E vamos lá, espero que vocês gostem desse vídeo. E vamos lá, espero que vocês gostem desse vídeo. E vamos lá, espero que vocês gostem. E vamos lá, espero que vocês gostem desse vídeo. Tá na mão, galera, o mais novo OnePlus Nord, Dissuei Nord. Aqui é a menção ao desbloqueio digital direto na tela, aqui a gente já consegue ver a câmera dupla frontal. Vamos remover aqui esse plástico pra gente poder conhecer melhor o aparelho. No 3 a gente vai virar e ver essa traseira aqui, bora lá, 1, 2, 3 e... Tá aí, moleque, olha que azul, cara, lindo, diferentasso. A OnePlus chamou esse azul aqui de Blue Marble. Não sei porquê, enfim, qual é a menção. E muito lindo, cara, muito show. Que traseira linda, que traseira linda. Deixa eu retirar esse adesivinho. A posição das câmeras aqui na vertical ficou muito bom também. Essa câmera aqui de cima, a primeira câmera é uma câmera de 8 megapixels, ultra wide angle. A segunda câmera aqui é a principal de 48 megapixels, sensor Sony IMX586. Inclusive a mesma câmera que vem equipando aí o OnePlus 8. A terceira câmera de 5 megapixels pra fazer o desfoque de fundo nas fotos. E a quarta câmera de 2 megapixels pra fazer fotos macro. Aqui a gente tem um flash dual tone logo ao lado. E no centro do aparelho a logo da OnePlus, muito bonita. E aqui embaixo também o OnePlus e algumas certificações logo abaixo aqui do nome. Cara, que aparelho lindo. Sendo bem sincero com vocês, que aparelho lindo. Vamos lá conhecer um pouco melhor o aparelho. Aqui nessa lateral esquerda temos apenas o botão de volume mais e menos. Na parte superior, microfone e redutor de ruídos. Aqui na parte direita, aquela chavinha onde você muda o perfil de áudio, né? Pra vibrar, silenciar ou tocar. E logo abaixo o botão power. Mais nada. Aqui na parte inferior, do lado esquerdo, a gavetinha. Lembrando que é dual nano SIM card e não aceita expansão de memória. Logo ao lado a gente tem o microfone. No centro, a entrada USB tipo C pra carregamento e transferência de dados. E no canto direito, a saída de som, o speaker do smartphone. Aqui na frontal a gente vê que ele já traz uma película fininha, aplicada. Aquelas plásticas, né? Mas seria bom você poder comprar também junto uma película de vidro. Pra poder proteger melhor depois o aparelho. Ele tem uma pegada muito boa, tá gente? É uma tela de 6.44 polegadas AMOLED. Com refresh rate de 90 Hz. E HDR 10+. Ele também é fininho, bem leve. Ele pesa só 184 gramas. Diferente do smartphone que eu apresentei ontem. Que é o Moto G 5G Plus. Que pesa 204 gramas. Ele é bem mais leve. Você sente pegando na mão. Mas ele não tem a borda... O padrão de borda Edge. Assim como o LG Velvet. Que eu já apresentei aqui essa semana também. E ele é um pouquinho menor, tá vendo? Uma tela de 6.44. Menor do que o LG. E menor também do que o Motorola, tá? É um aparelho mais compacto. Mas ele tem uma pegada até melhor, eu diria. Uma pegada muito boa. Aqui na frontal a gente tem essas duas câmeras. Que são de 32 megapixels. Sensor Sony IMX616. E outra de 8 megapixels Ultra Wide Mode. Pra fazer fotos e vídeos com a grande angular. Assim como o Motorola também. Vamos ligar aqui o aparelho pra gente poder ver essa tela. E esse smartphone em ação. E estamos aqui iniciando. Lembrando também, galera. Processadores. Snapdragon 765G. Conciliado com uma GPU da Adreno 620. Uma bateria de 4.115 mAh. Com carregamento Warp 30T. Ou seja, 70% de carga em 30 minutos. Versão global, tá gente? Português Brasil. Pegando aí 4G, 4.5G e 5G em qualquer lugar do planeta. Todas as bandas e todas as frequências. E vamos começar aqui a configurar o nosso smartphone. Lembrando também, galera. Que ele não tem proteção, certificação IP. Nem IP67. Nem IP68. Ele não traz nenhum tipo de certificação. Ele não tem também carregamento wireless. Mas ele conta com conexão NFC. Pra você poder fazer pagamentos e tudo mais, tá? E vamos esperar ele terminar aqui a conclusão. E a gente já volta em seguida com ele todo configurado. Bom, galera. Agora sim, com o nosso OnePlus Nord todo configurado já aqui em mãos. Galera, o smartphone realmente tá uma máquina. Tá lindo. Eu, como havia dito já pra vocês. Ele é um pouco mais compacto. Ele é menorzinho. Mas tem uma pegada. Ele dá uma segurança maior. Quando você tá com o aparelho em mãos, né? Aquela sensação de que vai cair. De que vai escorregar. Não. Você consegue segurar ele bem. Então, justamente por ele ser compacto. Aqui a gente já percebe que as bordas dele são bem fininhas. Tanto aqui em cima quanto nas laterais. Quase que inexistentes. E aqui embaixo também, galera. Uma borda bem fininha, tá? Você não vai nem perceber. Uma borda bem estreita, tá? O smartphone realmente tá com uma tela linda. Aqui vamos testar agora o desbloqueio digital. Você toca na tela e ele já acende a tela. E aí você encosta aqui. Ele já desbloqueia automático. Muito rápido, tá? Quando você já encosta o dedo direto, sem ter acendido a tela, ele não desbloqueia. Tá vendo? Só quando ele acende, mostra ali a posição. Você dá um toquezinho. Ele já desbloqueia. Agora o facial. Olhou pra mim, já abre desbloqueado. Já muito rápido o desbloqueio facial do aparelho. Quanto a ROM do aparelho, a Oxygen OS roda super fluida, super intuitiva também. Muito fácil de você usar. Poucos aplicativos instalados. Somente os essenciais mesmo. E aqui em configurações, a gente tem aquelas opções que a gente já conhece também. Personalização, sons, vibração, tela. Enfim, tudo aqui bem completo pra gente. Aqui suporte não. Aqui sobre o dispositivo, tá lá. OnePlus Nord, já tá aparecendo pra gente aqui na tela. A versão da Oxygen Android 10, tudo aqui também. E aqui em sistema, atualização, ele já tá atualizado, rodando com a última versão. Oxygen OS 10.5.2.AC01BA. Tá certo? Enfim, todo mundo que já teve experiência, já teve oportunidade de utilizar a Oxygen, sabe que é uma das melhores interfaces que já criaram, que já desenvolveram pra smartphones. É muito fluida e muito boa pra você utilizar. Aqui ele traz alguns aplicativos de Google, né? Aqueles gaps que a gente já conhece. Aqui nessa pastinha da OnePlus tem o aplicativo da comunidade, esse pra copiar os arquivos do smartphone antigo que você tá migrando. O Game Space e a temperatura também, além das configurações. Netflix também já vem instalado de fábrica nele. E vamos abrir aqui o AnTuTu pra vocês poderem dar uma olhada, uma conferida. E a gente poder ter uma ideia aqui. Galera, 328 mil pontos com o Snapdragon 765G. Mas Rodrigo, por que que o do Motorola deu 290, acho que foi isso? Do Velvet deu 300. Por que essa diferença? Esse smartphone aqui, ele tem 8 GB de memória RAM, enquanto os outros dois ali que eu falei tem 6 GB. E isso faz diferença quando a gente tá testando aqui o benchmark do aparelho. Então, esse aqui é 8 GB de RAM com 128 e isso faz total diferença. Vamos testar agora aqui a case, né? Do smartphone. A case que é o OnePlus Manda é uma case sempre com muita qualidade. Uma case muito boa, muito bem feita, né? De qualidade realmente a palavra é essa. Essa daqui veio um pouco diferenciada, texturizada. Mas protege muito bem as lentes, não só aqui da câmera na parte traseira, como também a tela, tá gente, ó. Ela é mais alta, né? Mais elevada do que a tela, então protege muito bem a sua tela. Tem essas bordas aqui nas quinas já mais elevadas, tá? É uma case realmente diferenciada das demais aí do mercado. Vamos aqui agora fazer o teste de áudio pra gente ver a qualidade de som dele. Deixa eu aumentar aqui o volume agora. Agora, porra, som alto, hein? Vamos ver a qualidade aqui, a resolução, 1080p. Vamos girar aqui a tela. Deve estar desativada aqui a rotação da tela. Aqui, ó. Giro automático. Pronto, girou. Quando a gente aplica a pinça, ele já vai aí pra tela toda, ok? Isso aqui também eu achei que do Motorola ficou mais bonito. Que tinha só dois furinhos das câmeras. Não tem essa pílula, né? Essa barrinha aqui. Mas nem por isso também tira a beleza do aparelho, não. Deixa eu ver o brilho de tela. Aumentar ele aqui. Pronto. Agora sim. Vocês poderiam ver aí, ó. O som mono, ok? Só sai aqui embaixo. Mas um som muito alto, gente. Um som muito forte. E muito satisfatório também. Gostei demais da qualidade de som e do volume também do OnePlus Nord. Muito top. Vamos baixar aqui um pouquinho agora pra gente sair. Vamos aqui agora rodar o PUBG. PUBG, pra galera poder ver também. A gente já sabe que o PUBG no Snapdragon 765G, por enquanto, ele não tá rodando no HDR, somente em HD. Mas isso é uma atualização que a Tencent Games tem que fazer por conta do processador ser um processador novo, ok? Mas ele suporta assim. Isso muita gente acha. Ah, mas não suporta? Como é que pode? Não. Suporta sim. A Tencent que tem que atualizar isso e liberar essa nova configuração pra aplicar nos smartphones que rodam com esse processador. Vamos ver aqui nos ajustes, pra gente confirmar o que eu havia dito. Aqui, ó. Gráficos, HDR. Esta opção estará disponível em seu dispositivo em breve, ok? Galera, não é pra agora. Como eu falei pra vocês, em breve a Tencent vai atualizar. Então ele vai aceitar sim. Vai rodar em HDR. Por enquanto, HD, alta, realista. E vamos ativar aqui e aplicar, ok. Vamos lá. E a gente já faz aí o nosso teste do avião. Aqui, aumentando o volume. E vamos lá, ó. Toma aí, já no nosso aviãozinho, rodando, ok? Sem nenhum lag, sem nenhum atraso. Como a gente percebe sempre aqui em todas as opções de smartphones com 765G, ok? Não vai ter problema nenhum de lag, de atraso, de engasgo, nada. Nada, 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 nada. Rodando liso, 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 beleza? Esse smartphone tem proteção Gorilla Glass 5 na frente e na traseira também. Aqui é de vidro. E as laterais dele são todas de plástico, tá, gente? Aparentemente, essa borda cromada parece metal frame, mas não é. É um plástico cromado aqui com uma aplicação. Fica bem bonito, acabamento muito bom, muito premium, mas é de plástico, ok? Vamos aqui agora abrir as câmeras para a gente poder ver o aplicativo. Também é o mesmo aplicativo que a gente já conhece da OnePlus. Aqui, ó, lápis de tempo, foto panorâmica, câmera lenta, vídeo, foto, modo retrato, modo noturno e modo Pro para você ajustar tudo manualmente. Aqui vamos acessar as configurações, aqui em cima, formato de foto, tela completa, ok? Resolução de vídeo, resolução máxima aqui, ó, 4K, modo cinema, 30 fps. O engraçado aqui é que na câmera traseira ele filma na resolução máxima aqui, ó, 4K, modo cine, né, 4K, 30 fps. E a frontal filma a 4K, 60 fps, olha que curioso isso, né? Mas deve, lógico, ter uma qualidade maior esse modo cinema aqui da traseira, mesmo que seja a 30 fps. Aqui a gente tem o Google Lens, aqui a foto ultra-wide mode, modo normal, zoom ótico de 2x e zoom digital máximo de 10x. Aqui a gente tem a foto macro, super macro, né, aqui 12 megapixels, 48 megapixels, você ativa e desativa, enfim. Vamos lá então, galera, vou rodar aqui algumas fotos e vídeos e a gente já volta em seguida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, caminhando aqui agora com o OnePlus Note, filmando com a câmera traseira, modo cine, 4K, 30 fps, sem a estabilização ativada, tá? Estabilização desativada. Vamos dar um foco aqui, muito rápido, muito bom o foco. Vamos fugir aqui de novo. Tá aí, ó, novamente. Muito bom, muito bom. Agora eu vou dar uma corridinha aqui, só segurando com a mão direita, tá, gente? E a mão esquerda tá segurando o bolso por causa da chave. Só na mão direita, pronto. A corridinha básica, senão também eu canso muito, aí não dá. Vamos mudar aqui agora pra ultraestabilização. Agora aqui, galera, ó, filmando com a estabilização ativada. Ele filma em 4K também, 30 fps, só não tem a opção do modo cine, ok? Vamos dar uma corridinha aqui de novo pra gente ver, ó. Só a mão direita, tá? Vamos ver como é que ele estabiliza isso. Pronto. Tá bom. Fechou HDR também. Trabalhando muito bem. Vamos passar pra frontal agora. Aqui, galera, agora 4K, 60 fps na frontal. Olha que absurdo isso. HDR, ó, trabalhando muito bem. Muito show. Vamos ver essa estabilização. Vou dar uma corrida aqui de novo. Tô segurando o bolso com a outra mão. E vambora. Só com a mão direita. E aí, será que tremeu muito? Aqui não dá pra ver, não sei. Enfim, ó, a opção que eu tinha, achei que tivesse aqui da frontal, filmar com a ultra-wide mode, não tem não, tá, gente? Ó, o HDR trabalhando muito bem lá. Não tem não, só pra foto mesmo, tá? Pra vídeo, pelo menos não atualizou ainda. E aí, galera, curtiram as fotos? Fotos e vídeos aqui do OnePlus Nord. Sendo bem sincero, como sempre falo aqui no final dos vídeos, né? Eu gostei muito, tá, das fotos e vídeos, principalmente da estabilização de vídeos. Da câmera traseira frontal, deixou um pouco a desejar no HDR e na estabilização também de vídeos. Mas as fotos da frontal, realmente, eu gostei muito também. Enfim, galera, o smartphone, ele tá um show de lindo, acabamento muito bom, muito bonito o aparelho. Eu gostei muito desse azul que ele tem. O aparelho tá top, cara. Faltou, realmente, pra resgatar a identidade da OnePlus, Faltou ter colocado aqui nele um Snapdragon 865, 865 Plus, custando o que ele custa hoje. Aí, sim, seria o flagship killer que sempre foi a OnePlus. Agora, caso contrário, que é o caso desse aqui, o 765G, é um excelente processador também, mas não é um flagship killer, né? Então, a gente tem um pouco de saudade disso. Mas, enfim, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like aí, compartilhe bastante, que ajuda muito também. E se inscreva no canal, se você não for inscrito, e marque o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade que eu trago aqui, sempre com muita exclusividade, muita dedicação pra vocês, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau.